Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, já vai deixando aquele like pra ajudar, aquele like platinado Compartilhe o vídeo, deixe a tua opinião que é sempre muito importante Pessoal, a gente tem uma notícia aí que... Falar sobre remasters é algo muito polêmico, né? Porque nem todo mundo fica feliz com remasters, né? O pessoal diz que remaster é perda de tempo Que remaster é algo que a empresa ao invés de estar gastando tempo financeiro com remaster Poderia estar criando uma nova IP ou uma continuação de uma franquia já existente E cara, eu confesso que eu gosto de remasters É algo que você possa trazer aquele jogo que é incrível E que tá um pouco datado, né? Pra nova geração, eu acho sim que remaster vale muito a pena E caras, olha isso aqui Ai meu Deus do céu Eu sei que essa empresa, ela é muito amada, mas de uns tempos pra cá Principalmente por causa do seu último remaster, né? Ela foi um tanto que massacrada na internet, né? Mas é uma empresa que ainda tem seus créditos, né? E sim, Rockstar pode ter cancelado o remaster de Red Dead Redemption e GTA 4 Eu confesso que GTA 4, eu acho, se eu não tô enganado, é o patinho feio do GTA, né? É um menos amado, podendo assim dizer Mas ainda assim, é um jogo muito bom, é um jogo muito bem feito, né? E cara, os motivos, um motivo, né? Vocês não vão acreditar, né? Olha isso aqui, cara Há algum tempo circula um rumor de que a Rockstar estaria fazendo um remaster de Red Dead Redemption Não só isso, mas tal remaster dependeria do sucesso de GTA Trilogy Olha isso aqui, né? Segundo o usuário, Tiz2, no Twitter Que possui um histórico, né? E também possui mais de 200 mil seguidores E seu histórico é muito confiável com relação a notícias da Rockstar, né? Em passar notícias da Rockstar Esse remaster, assim como o remaster do GTA 4 Foram cancelados pela Rockstar, né? O motivo do cancelamento é a recepção que os remasters da Trilogy, né? Que é o 3, o Vice City, o San Andrés ou o San Andrés Tiveram, apesar de venderem 10 milhões, né? Os jogos foram massacrados pelos fãs devido a inúmeros bugs e problemas técnicos E cara, antes de continuar a matéria aqui Deixa eu falar uma parada, né? Deixa eu falar uma parada aqui Isso tudo... Olha que está Os fãs massacrando o remaster, né? Que já era a terceira vez que você estava remasterizando os mesmos jogos Eu não vejo problema nenhum Pode fazer remaster quantas vezes quiser Desde que seja um remaster de qualidade E cara, isso tudo é culpa sua Tudo culpa sua, Rockstar Vocês pegaram o jogo da franquia de vocês Que fazia parte da trilogia Que é o GTA San Andrés O mais jogado, um dos mais jogados jogos da história Do mundo dos games Junto aí com Resident 4 Tem um dos jogos mais jogados, cara Eu não sei se dos GTAs todos Ele é o mais jogado Talvez ali o 5 consiga bater de frente Eu não tenho dados aqui Agora eu estou chutando Pela popularidade dos dois jogos Mas GTA San Andrés é um jogo aí Cara, muito jogado Até suas versões piratas Foram bizarramente Sim, jogados E vocês pegaram Não só a LGTA San Andrés Como o 3 e o Vice City Que também, pô São aí mega populares E simplesmente Pegou e botou Na mão de uma equipe de série P Né? Se terceirizaram A produção do jogo E simplesmente saiu essa cagada E vocês querem que os fãs fiquem em coma Os bugs Diferente de muitos aí Que ficam caçando bugs Onde não tem Forçando bug no jogo Ali você não precisava caçar nada Simplesmente estava ali Você atravessar a ponte A ponte simplesmente sumia Os bonecos Andando torto Camisas com números entrelaçados Entre um e outro Você viu o 7 transparente O 9 por cima Uma bizarrice total Você pegou uma equipe de celular E botou pra fazer o port Fazer um remaster Dos jogos mais amados Não só Seus Mas da história Do mundo dos games E aí você queria o que? Que a recepção fosse maravilhosa? Uau! Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, né? Vamos ver aqui Vamos continuar, né? Obviamente como nem mesmo Os remasters de Red Dead Redemption GTA IV Chegaram a ser anunciados Considera essa notícia Um rumor Não, claro Tá, beleza Mas assim Se a Rockstar realmente Ela descartou Ou cancelou Que seja O desenvolvimento Dos remasters Do GTA IV E do Red Dead Redemption Nada mais Foi culpa dela Entendeu? Não foi culpa dos fãs Não foi culpa da mídia Entendeu? Ela lançou o remaster De uma trilogia Dos jogos amados E que simplesmente É bizarro Eu tô abrindo Uma outra notícia aqui Pessoal Sobre esse mesmo tema Que eu acho que aqui Tá Tá melhor, né? Aqui também fala Que Eu vou deixar os links Na descrição E aqui também fala Que os remasters São jogos antigos Que é sempre bem-vindos E tal E blá 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 Muito bem se falando Sobre a possibilidade Desses dois jogos Da Rockstar Receberem novas versões Para as plataformas atuais É Aqui o incremento De uma notícia interessante Que o Red Dead Ele saiu Lá do catálogo Do Playstation Ou vai sair Ou já saiu Do catálogo Do PS3 Pra quem tem streaming Consegue jogar E aí Aumentou mais ainda Os rumores De que ele saiu Fazendo um remaster Do Red Dead O primeiro Red Dead Já que ele foi retirado Né? Do catálogo Com vários rumores Surgindo nos últimos meses No entanto É possível que isso Acabe não se concretizando Né? As informações Veio daquele ensaio Né? O Tease 2 Focado em vazamentos Da Rockstar Que de acordo com ele A Rockstar chegou A considerar um remaster De Red Dead Redemption E GTA 4 Mas descartou a ideia Possivelmente Devido a recepção negativa Do GTA Trilogy De Definitive Edition Cara Ela simplesmente Cagou Ó Aqui abre aspas Para a fonte De acordo com Como a fonte Confiava De boa precisão Nos planos da Rockstar Os remasters GTA 4 E Red Dead 1 Estavam nos planos Alguns anos atrás Mas a Rockstar Optou por não Prosseguir Com os projetos Em mente A má recepção Do GTA Trilogy De Definitive Edition Pode ser razão Por trás Dessa decisão Caso seja real Essa seria Uma péssima notícia Para os fãs Que aguardavam A oportunidade De rejogar Esses títulos clássicos Além disso A péssima recepção Do GTA Trilogy De Definitive Edition Foi sem dúvidas Causada pelo Terrível estado Que o jogo Encontrava-se No lançamento Não só A questão Não só A questão Do lançamento Do jogo A atitude Da Rockstar Foi bizarra Ela pegou A versão As versões Vamos chamar assim Da geração Do Playstation 4 Xbox One Do PC E mandou retirar Tudo da loja Retira tudo aí Retira tudo aí Que vai chegar A versão definitiva E não sei mais o que Mas todo mundo sabe Que tipo assim Não era para vender Mais os antigos E sim para vender Os novos E os novos Estavam completamente Largados Foram lançados De qualquer jeito De qualquer jeito Foi a atitude Que deixou A galera Mais revoltada Vocês simplesmente Pegaram Mandaram remover As versões antigas Lança o jogo De qualquer jeito O que eu fico O que eu fico Sem acreditar É como uma empresa Do tamanho De empresas Como Rockstar CD Projekt Sony Microsoft Capcom Enfim Empresas gigantes Como é que vocês Deixam passar jogos Com as vezes Uma qualidade Tão baixa Será que não tem uma pessoa Me contrata aí Para ser testador De jogos Tão simples Você chega assim Para a pessoa Isso aqui é um controle Botar na mão da pessoa Você vai jogar Minimamente Avançar Pelo menos Até a metade Do jogo Para ver Se vai acontecer Alguns problemas Bizzarros Alguns bugs Pelo menos Se a pessoa Jogasse esses jogos Até a metade Eu tenho certeza Que grande parte Desses jogos Não seriam lançados Do jeito que eles são lançados É tão simples Existir uma coisa Chamada controle de qualidade Dentro de uma empresa Quantas vezes Eu já falei isso aqui Em vídeos Seja produtos De soft Eletrônico Físico Que seja Qualquer coisa Tem que passar Por um teste De qualidade Chegar Bota Alguma pessoa Essa pessoa Ficar com a bunda Sentada Numa cadeira Num sofá Que seja Mano Eu sentava até no chão Para jogar Para testar os jogos Eu sentaria até no chão Porra Senta aí E joga Cara Tão simples Entendeu E não Simplesmente parece Que os caras lançam o jogo Desenvolve o jogo Fala Tá pronto aí Tá bom É isso Entendeu Então Esse Para mim Não só os problemas técnicos Do lançamento Do Que eu acredito Que hoje já estejam Consertados Da trilogia Mas com uma safadeza Da empresa E vendeu bem 10 milhões ali Como vocês viram na matéria Para um remaster Eu tenho certeza Que ainda mais Que ela terceirizou O serviço Não deve ter gastado Praticamente nada Para desenvolver Esse remaster Simplesmente o financeiro Não deve ter sido grande E com certeza Ela recuperou muito disso Para você ver Como é que a empresa É Enfim Esse é o Esse é o problema E uma continuação Ou um remake Do Bully Ninguém faz Mas enfim Então pessoal Mais uma vez Os links vão estar Na descrição Cara O que vocês acham Vocês gostam Do Red Dead 1 Ou do GTA 4 Para vocês Cara Eu vou deixar a pergunta Aqui Vocês acham que o GTA 4 Ele é injustiçado Porque eu vejo muita gente Falar mal do jogo Eu joguei um pouco Eu não cheguei a terminar O jogo E confesso que Bacana Tem gráficos Tem visual bonito Tem uma jogabilidade Para a época Boa Não tem o que reclamar Eu acho que o remaster Dele seria bem vindo E principalmente Eu acho que do Red Dead Que é Red Dead é muito amado Pela galera E até hoje Tem uma quantidade Excelente de jogadores Tanto no Playstation 3 Xbox 360 Bom Enfim Vocês acham que esses remasters Iriam cair bem? Comenta embaixo No vídeo Se você ia gostar Ou não De um remaster De algum desses dois jogos Beleza? Mais uma vez Faz aquilo tudo Que eu já pedi No início do vídeo Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis